A CIDADE NO BRASIL 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 MESA DE SOM, COMPUTADOR, MICROFONE A CIDADE NO BRASIL 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 Pouca gente que sabe Eu chego na internet, né? E o rádio todo mundo sabe Todo dia quando eu posto Quando eu não to no serviço, né? No roçada, escuta Notícia do mundo inteiro Quando eu não tinha televisão Era ligado a 24 horas Ainda durmo com o rádio na cabeça Na cabeceira da cão, ó Que nem o Jorge Cardoso Jorge Cardoso, eu pedi pra ele Jorge Cardoso Quando você passar alô pra mim Passe pra mim Passe pro Duda Passe pra aquela pessoa Que tá ali ouvindo naquele momento Que as pessoas se sentem felizes Quando sai um alô, um abraço, né? O Edmar Bezerra É uma pessoa mais popular Eu gosto mais do Edmar Eu espero ele vir Porque ele disse que vinha pegar Alguns dias que eu to esperando ele chegar Qualquer hora, ele devia chegar Eu agradeço o convite da Rosa Espanhol Ouvinte de 20 anos E a gente cria aquela amizade Através do rádio Muitas vezes os ouvintes não nos conhecem, né? É só na voz, certo? E quando eles vêm à cidade Eles comparecem à Rádio Cultura Acreana Eu apostando muito as mensagens Eu quero recordar agora as mensagens E passou a mensagem Atenção mamãe, o serengau ao braço Aviso que o papai tá com quatro dias de baixo d'água Acho que ele morreu Assim eu fico com quatro dias de baixo d'água Era a mãe e a filha que vieram vender os periquitos na cidade, né? Que eles passam aqui Aí a da filha, né? Foi a primeira que vendeu O periquito era novo, né? Aí a mulher passou a mensagem lá pro velho lá Porque não vendeu o periquito dela porque era velho O periquito da minha filha vendeu primeiro porque é periquito novo, né? O que eu penso das mensagens é que futuramente essas mensagens irão se acabar Irão se acabar porque há dez anos nós apresentávamos duas horas e meia de mensagem Trinta, aliás, trezentas mensagens diárias E hoje nós estamos com trinta, quarenta mensagens O povo tá deixando o serengau, tá vindo pra cidade E assim, eu acredito que daqui uns cinco ou seis anos a tendência é acabar as mensagens, certo? Espero que não Espero que as mensagens continuem com o maior número possível Desde a fundação da Rádio Difusora Criana, desde 1950 Que as mensagens vêm sendo apresentadas Mas amanhã, com certeza, a partir das oito horas, estarei de volta com vocês Até lá A Rádio Difusora, ela faz parte da história desse estado E é também diversão para as pessoas que vivem distantes Estou aqui já há trinta e um anos E gosto Gosto da rádio igual gosto da minha casa Talvez até mais da rádio Se continuar como transmissor com a mesma potência Vai acabar Tchau 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 Tchau